Quantos inscritos você tem? Eu lembro que eu gravei um vídeo recentemente onde eu fazia essa pergunta e eu fiquei impressionado com a quantidade de comentários da galera falando quantos inscritos elas possuíam. E o objetivo do vídeo de hoje é simples, eu vou compartilhar com você algo que irá mudar completamente a sua forma de enxergar a sua quantidade de inscritos. Infelizmente hoje em dia a gente vê no YouTube muitas e muitas pessoas fazendo qualquer loucura pra poder ver a sua quantidade de inscritos aumentando bruscamente ou pra ganhar fama ou pra ganhar algum tipo de status ou sucesso. E aí eu tava me pegando a pensar, o meu canal ele já tem 8 anos e tem aí menos de 400 mil inscritos e isso nunca foi um real problema pra mim nunca foi algo que eu me preocupei. Sabe por quê? A resposta dessa pergunta também está atrelado a como as pessoas se comportam no YouTube em si. Então o primeiro ponto é que muita gente possui o foco errado. Tem muita gente criando conteúdo, visualizando apenas números e esquece do mais importante que é a sua audiência. Então é necessário que você se lembre que a sua quantidade de inscritos é apenas uma consequência do tipo de conteúdo que você cria tem gente que acha que tá fazendo um vídeo pra um site. Não é pro site que você tá fazendo um vídeo. Você tá criando um vídeo no YouTube pra outras pessoas, pessoas reais que irão assistir, compartilhar, comentar interagir, que irão ser tocadas pelo seu conteúdo. Outra coisa que pouca gente acaba pensando é que sim, é possível você prosperar no YouTube, mesmo que você não tenha uma quantidade enorme de números. Eu, por exemplo, quando eu comecei, quando eu decidi apenas viver do YouTube, né, transformar essa minha profissão principal há quatro anos atrás, eu tinha menos de cem mil inscritos. A partir do ponto que eu decidi que eu comecei a trabalhar firme, desde então nunca faltou dinheiro no meu bolso e eu sempre consegui ter parcerias, ter anunciantes, criar meu conteúdo, ter o meu público, mesmo sem nunca ter atingido um número alto de inscritos. E a grande verdade é que você precisa buscar conexão e não números. Lembra que eu falei pra você? O YouTube ele é feito de pessoas. Apesar do YouTube ser uma plataforma aonde você vai ter que seguir regras, aonde você vai ter que otimizar o seu conteúdo pra ele caber e ser reproduzido na plataforma, no final é tudo sobre a audiência. Você tem que pensar nisso. É tudo sobre a audiência. Quando você possui um vídeo, quando você possui um conteúdo que as pessoas vão querer consumir, vão querer participar, não importa muito a ação que o YouTube vai tomar pra distribuir o seu vídeo ou não. Porque as próprias pessoas já vão atrás do seu conteúdo de forma orgânica. Então, antes de você focar em números, antes de você se preocupar se você tem 100 mil, mil inscritos, 10 mil, um inscrito, pense no seu conteúdo. Como você vai criar um conteúdo que vai atingir, que vai tocar, que vai conectar com as pessoas. E uma coisa que eu sempre falo, o sucesso de um canal, a sua relevância, é tudo uma questão de ponto de vista. Por exemplo, se eu fosse comparar o meu canal com o do Whindersson, por exemplo, que tem lá mais de 20 milhões de inscritos, é óbvio que o meu canal é minúsculo perto do dele. Porém, seria justo eu realmente me comparar com o Whindersson? O tipo de conteúdo que a gente cria é parecido? O público-alvo que o Whindersson tem e que eu tenho são os mesmos? O nicho que a gente atua? São duas coisas completamente diferentes. Então, é completamente injusto eu querer, por exemplo, me sentir mal porque o meu canal não tem tanto inscritos como o do Whindersson, por exemplo. Da mesma forma, assim que você deve pensar, qual é o seu nicho? Como que ele atua? Será que dentro do seu nicho você já possui relevância? Porque é isso que é realmente importante. E o número de inscritos também, às vezes a gente acaba sempre se apegando a um valor, mas a gente não tem real noção da quantidade de pessoas que aquilo representa. Imagina, por exemplo, que você tem 10 inscritos. Você pode achar, nossa, é muito pouco. Mas aí imagina 10 pessoas na sala ouvindo você falar algo. Agora imagina 100 pessoas numa sala ouvindo o que você tem pra falar. Agora vamos aumentar isso pra mil. Imagina 10 mil pessoas em uma sala. Imagina 100 mil pessoas. É quase um estádio inteiro ouvindo você falar. Então, mesmo que às vezes a gente pense, nossa, só tenho mil inscritos, 500 inscritos. Meu, são 500 pessoas que querem ouvir o que você quer falar. Então lembre-se, inscritos são pessoas reais. Pessoas que querem ser conectadas, pessoas que querem ser tocadas e pessoas que querem o conteúdo de qualidade. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria dar três dicas para você não colocar o seu foco apenas no número de inscritos do seu canal. Então vamos lá. A primeira delas é a seguinte. Crie conteúdo. Lembre-se sempre que antes de números, que antes de você atingir metas, que antes de você ter algum tipo de fama ou reconhecimento, você precisa criar conteúdo. Conteúdo que engaje, conteúdo que toque, conteúdo que conecte. Porque no final, é isso que realmente vai fazer a diferença no desempenho do seu canal. Não são números de views, não são números de inscritos, mas sim o seu conteúdo. Dica número dois. Descubra o seu nicho. Sabe aquele lance de a grama do vizinho sempre ser mais verde? Primeiro você tem que decidir qual é o seu vizinho antes de você querer comparar com alguém. E a terceira e última dica. Conecte-se com pessoas. Pare de achar que seus inscritos são apenas números e estatísticas. Não. Seus inscritos são pessoas e você precisa buscar conexão com elas. E é isso aí. A próxima vez que alguém perguntar qual é o seu número de inscritos, o que você vai responder, o que você vai pensar. Essa é a grande parada. O objetivo desse vídeo era realmente fazer você refletir e fazer você também se encontrar nesse mar chamado YouTube. Porque dá sim pra criar conteúdo de qualidade, dá pra se conectar com pessoas, dá pra ganhar dinheiro e você não precisa ficar se matando pra atingir fama ou pra ganhar realmente um foco de atenção. Você pode conquistar o seu espaço de uma forma saudável e de uma forma bem legal. Meu nome é Alan, espero que você tenha gostado. deixe seus pensamentos aqui também nos comentários, vamos refletir, vamos trocar uma ideia. Espero ver você no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!